e aí galera beleza aqui é o vídeo comparativo entre o moto g8 power e o moto g9 play quer saber qual o melhor comprar o power ou nove play a gente vai analisar aqui os dois aparelhos e ver o que tem de diferença entre os dois beleza vou colocar aqui cada um em cima da sua caixa para ficar melhor a abrir aqui o aplicativo e aqui um zoom e se eu for que sistema moto g9 play aqui o moto g8 power aqui e os dois tem quatro giga de memória ram 64 giga de memória interna e voltando aqui processador e o moto g8 power tem um processador snapdragon 665 o moto g9 play tem um processador snapdragon 662 um pouco inferior esse aqui é só os dois processador octa-core a tela e a tela do g9 play é ip s lcd hd plus enquanto aqui é ip s lcd full hd 1080 enquanto aqui é 720 certo hd no o g9 full hd no g8 power o adreno 610 610 adreno é a mesma certo a tela com taxa de atualização padrão 60 a bateria e os dois têm a mesma bateria certo 5.000 e o androide nos dois é o androide 11 beleza eu já deixei aqui o jogo aberto ó e minimizado aqui aqui e certo não renunciou nenhuma o de cima aqui com esse furinho na tela é o g8 power o de baixo aqui é o g9 play e aqui e aqui a gente vai e começar aqui uma partida para gente ver a questão da velocidade de cada aparelho certo vou colocar todos os dois aqui no máximo configuração aqui gráfico gráfico e aqui já tá no máximo vou colocar aqui tudo no máximo também aqui ó ok os dois aparelhos aqui igual as configurações mas antes vamos deixar aqui minimizado ó antes aqui a gente tem uma tela um pouco maior o notezinho em gota enquanto aqui o note é em fura certo na parte de trás dos aparelhos e o design de cada um certo esse aqui no bloco quadrado é o g9 play enquanto aqui é o g8 power eu particularmente acho esse modelo aqui mais bonito a gente tem o leitor digital nos dois no g8 a gente tem uma câmera principal uma ultrawide uma câmera macro e uma câmera zoom enquanto aqui a gente tem uma câmera principal uma câmera macro e uma câmera para o modo desfoque certo você usa duas câmeras enquanto aqui você consegue usar as quatro em questão de opção de câmera aqui no g8 power é melhor lembrando que o processador aqui é um pouquinho melhor se os dois está no mesmo preço o g8 power se sai melhor que o g9 play beleza sem contar que a tela do g9 play já é mais atualizado com esse furinho né mas vamos para o que interessa os dois aparelhos aqui ó e a gente vai começar aqui uma partida a gente vê qual entra mais rápido certo o g8 power já foi nenhum dos dois são indicados para você colocar sombra e fps o g9 vem mais rápido de novo certo vou já tô terminando aqui o negócio aqui certo Aqui no G8 Power parece um brilho melhor As telas tem uma qualidade bem bonita Porém os aparelhos são muito parecidos Questão de processador Eu acho que aqui se você for escolher um aparelho Você vai escolher por conta de questão de câmera Porque no Moto G8 Power você tem a opção de mais câmeras para você usar Enquanto aqui no G9 Play você perde a questão de câmera E a tela que é um pouco mais antiga Mas o desempenho é o mesmo nos dois O 665x662 é muito parecido Você vai ver que teve um lagzinho aqui no de cima Se você está em dúvida entre os dois Assim, na minha escolha eu fico com o Moto G8 Power Eu acho que ele é mais bonito Tela mais atualizada Mas aí fica em você Se você quer pegar um modelo mais atualizado É o G9 Play Porém o G8 Power se sai um pouquinho melhor Certo? O desempenho é praticamente igual Você vai ganhar no Moto G Power Você vai ganhar no G8 Power A questão das câmeras Que você tem mais câmeras para usar Aqui você tem três, só usa duas Aqui você tem quatro, consegue usar as quatro Eu acho o design também aqui mais bonito Mas gosto não se discute Minha opção G8 Power Deixa o like, se inscreve Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu